Já com tecnologia de drone aqui no Shop Mais, mostrando o Melbourne da construtora HAC e depois a atualização da obra no tabuleiro. Douglas? Sim, Márcio. Temos o edifício Melbourne na rua 2700, esquina com a 3ª avenida. Ainda possuímos algumas unidades à venda, sendo duas unidades mobiliadas, finamente mobiliadas e decoradas, quatro vagas de garagem, quatro suítes. E temos um apartamento também sem mobília, quatro vagas e quatro suítes também. E preço diferenciado, inclusive agora já com o papel na mão, porque o empreendimento já é entregue, para um financiamento com o banco. Isso, ele já está apto a ser financiado, a ser alienado, né? O empreendimento está totalmente pronto, o apartamento vale a pena vir conhecer, convido todos os amigos, clientes, parceiros a virem conhecer o apartamento modelo, está muito bonito. E aquele negócio, o cara compra e já entra e já usa na temporada, né? Já está em funcionamento toda a área de lazer. E também atualizando a obra do Tabuleiro. Isso, o Tabuleiro é o nosso empreendimento na rua Cerejeira, no bairro Tabuleiro, em Camboriú. O empreendimento está com a estrutura toda finalizada, conforme o cronograma, entrega a dezembro de 2018. Excelentes negócios com a HAC!